Oi pessoal, hoje eu faço aqui pra fazer um vídeo A gente vai com a mala cheia do primeiro dia de aula da Clarinha e da Amandinha Então vamos lá, tá Amandinha? Filha, primeiro? Primeiro tem que comer a frutinha Que frutinha você quer, Clarinha? Porque é de mameia Mãe, eu quero de mameia, amei, tá bom? Mameia Mameia Que é o suquinho, Clarinha Porque é do que? De lalinha Deixa eu continuar Bom, já coloquei só o bichinho Olha, eu vou colocar... Olha aquele picadinho Eu vou colocar três bichinhos Pra eu fazer isso não vai dar nada Depois eu vou colocar o suquinho Depois eu vou colocar o suquinho Vejam, o bichinho já tá fruto Primeiro come sempre a frutinha Depois eu vou colocar o biscoitinho E por último eu vou colocar o suquinho Mãe, eu quero o suquinho da roda Agora, vamos arrumar o suquinho Agora, vamos arrumar a sua bichinha Ai, já tá tudo aqui, só falta a gentinha Hum, já sou mesmo Mamãe, o que? Você esqueceu a toalhinha Ah, é mesmo Eu esqueci dessa Vou colocar a toalhinha Vou colocar a toalhinha Vou colocar a toalhinha Vou colocar a toalhinha Bom, tudo já tá fruto Bom, tudo já tá fruto Agora eu vou fechar Bom, tá tudo bom Agora só falta a mochilinha tá frutinha Tá frutinha Prontinho Tá frutinha tá frutinha Agora vamos pra escolinha Ai, a aguinha A aguinha A aguinha, eu já coloquei aqui no mochilinho Agora eu vou arrumar o suquinho Deixa eu arrumar seu cabelo Vou arrumar Ai, volta o seu sapatinho Deixa eu colocar, né Tá na patinha Ai, ai mamãe Desculpa Desculpa Ai, coloquei E a cola, vamos fazer a toalhinha Vamos Então, pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Se a gente vai fazer mais vídeos Deixa eu te mentir e até a próxima Se você gostou aqui Que a Cristiana gostou aqui Tchau Tchau